Capetais! Capetais dobar den! Dobar den! É muito bom, hein? É muito bom. Sim, é muito bom. Não é muito bom, é muito bom. É muito bom. Agora você vai se cuidar agora, mas você vai te maturizar e vai te dar uma maturização. Você vai te ouvir, Senhor? Olha, você vai te ensinar. Você vai te maturizar? Então você vai te dizer. Qual é a faculdade? Qual é a faculdade? Quem disse? Eu lhe fiz um tablo, eu lhe fiz um ano. Como é o trabalho? Sim, sim. E aí, você sabe como é? For more, for more, for more, sabe como é? Eu sei se liga! Se liga! Se liga! Se liga, se liga! Isso é liga! Não sei se liga! Por que? Para a Canada viza! Não é uma Canada viza? Não é uma Canada viza? Eu me liguei, me liguei. Eu me liguei, eu me liguei... Eu me liguei. Eu me liguei. Eu não sei se liga. Estou liga! Estou liga! Estou liga! Está liga! forestor! Estou... Você vai ver. Olha, veja como vê. Veja... E aí? E como se vê? Olha, veja... E o que estão fazendo isso? Tá, não me dudo, eu não sou. Como que não são você? Você está a foto? Vcara, veja... E eu te foto? Você? Você é a foto? Bem... E não tem ninguém outro lado? Não tem, veja. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Não. Mas isso me engano. Quem é outro que você pode ver? É um maluco. Mas o que? Não são eu. Não são eu. Não são eu. Não se preocupe com o meu. Se você não tem um homem, não tem um homem que tem. Eles têm um homem que tem. Uma outra coisa que tem. Você tem um homem que tem? Eu não sei. Eu não sei. BUDANI YEMER KAPETA EF